Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida, blakestore.com, o link tá na descrição. Galera, antes de tudo, eu gostaria de lembrar vocês que está rolando um sorteio especial de 100 mil inscritos aqui no canal. São 5 prêmios para 5 vencedores, ou seja, a sua chance de ganhar é 5 vezes maior. E o primeiro colocado vai ganhar nada mais, nada menos que uma faquinha, uma Flip Doppler. Então, corra no link da descrição, participe do sorteio. Para participar, é só cumprir os únicos 4 requisitos, que é me seguir no Twitter, seguir também a loja Blakestore no Twitter e no Facebook e ser inscrito no canal. Então, entre no link da descrição e cumpra todos os requisitos para estar participando do sorteio de 100k do Cachorro 1337. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Temos ali, é, 505, então vamos colocar só 50 no vermelho. E, oh my God, oh my God, meu Deus do céu, pessoal. Eu fiz a maior besteira da minha vida sem querer. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Hoje é um vídeo um pouco diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque, basicamente, eu estarei passando para vocês um pouco da minha experiência apostando no CSGO e tentando profitar, ganhando algumas skins. E para fazer isso, eu estarei apostando no site CSGO. Porque, na minha opinião, é um dos sites mais confiáveis de aposta em roleta. Não estou falando que os outros não são, mas esse daqui é muito confiável. Você pode ter certeza que aqui você não será escamado. Então, eu estarei dando algumas dicas para você apostar e sempre tentar, né, pelo menos, aumentar as suas chances de profitar e ganhar alguma skin muito mais legal daquela que você apostou. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês entrarem aqui no CSGO pelo link da descrição. Aí, se você entrar pelo link da descrição, no lugar que eu assisti, depois você clica aqui nessa aba de Get Free Coins e coloca o meu código promocional, que é o código CACHORRON337, você estará ganhando algumas moedas para apostar de graça aqui no site. E caso você consiga profitar com essas moedas, você tira uma print e me manda lá no Twitter, porque caso você consiga fazer, sei lá, mais de 150 dólares, eu te dou uma skin para você depositar aqui e conseguir fazer sua retirada. Porque, para quem não sabe, para retirar, você precisa depositar. Uma skin de 1 dólar, 3 dólares. Então, assim, entra aqui no site, usa o meu código promocional. Se vocês tiverem alguma skin sobrando aí no inventário de vocês, é só clicar aqui nessa aba de Depósito. Aí ele vai carregar aqui todo o seu inventário, você seleciona aquelas skins que vocês querem apostar e o valor dessa skin será convertido em créditos aqui no site. Eu estou aqui com 450 dólares, então eu estarei dando algumas dicas, né, alguns conselhos do que você tem que fazer para sempre ter uma chance um pouco maior de profitar e também aquilo que você não deve fazer. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, você tem que traçar um objetivo. Eu tenho 450 dólares, então eu vou vir aqui no ifdraw deles e eu vou ver algum item aqui que seria legal para mim. Se eu for pegar aqui, ó, essas 4 flips, vai dar 728. Então, é bacana. Então, aqui está o meu objetivo, pegar essas 4 flips no valor de 728 dólares. Não é algo, assim, muito alto, então nunca coloque como uma meta algo, sabe, muito acima do que você tem. Isso se torna algo impossível. E aí você tem que bolar alguma tática de apostas. Existem algumas táticas que eu estarei apresentando aqui para vocês. Você pode escolher um valor um pouco mais alto e sempre apostar em uma dessas cores. Ou você pode diminuir um pouco a sua aposta em alguma dessas cores e apostar não só numa cor, como também no verde, que é muito bom. Afinal de contas, quando vem verde, você multiplica aquilo que você apostou por 14 vezes. Então, vamos lá. Eu estarei fazendo esse método porque já faz um bom tempo que não vem verde. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 20 no verde e 60 em alguma outra cor. Que, no caso, eu coloquei no vermelho. Por que 60 e 20? Eu sempre costumo apostar um número em uma cor e um terço dele em outra cor. Agora, a gente já se deu muito mal. Perdemos aí 80 dólares. Podemos ver aqui que, ó, veio 3 pretos. Então, eu posso tentar arriscar que vai dar um trend preto. Então, eu vou colocar aqui 100 e vou colocar 30 no verde. Vamos lá, pessoal. O verde cairia muito bem, mas o preto também. O preto foi ótimo. Tá bom, beleza. Vamos tentar manter aqui esse trend. Então, vai ser a mesma jogada. Vai, vamos colocar 30 aqui. Vamos colocar 100 no preto. Acontece bastante, em sair de apostas, dar uma sequência muito alta da mesma cor. Isso se chama trend. Então, é sempre bom você aproveitar esses trends. Como também é bom, só que um pouco mais arriscado, você apostar na quebra do trend. Por exemplo, agora o trend quebrou. O que eu vou fazer agora? Vou colocar 50 no verde e vou colocar 150 no vermelho. Vamos torcer para vir vermelho ou verde. Olha, o verde seria ótimo, mas o vermelho tá perfeito. Não estamos no trend ainda. Estamos perdendo, por enquanto, o turno aí de 40 dólares. Eu sinto que vem um verde daqui a pouco. Então, eu vou colocar aqui uma jogada alta pra caramba. 30 no verde e 160 no vermelho, pessoal. Vamos lá. Por favor, tem verde. Ai, meu preto, mano. Vamos colocar 150 no vermelho. Que a gente ganha 300 e volta para a meta inicial. Que não tá tão ruim, mas o verde seria o ideal. Para no verde. Por favor. Boa, mano. Boa. 579. Agora, tá na hora de apostarmos baixo. Então, assim, eu vou colocar só 10 no verde. Porque dificilmente vem, né, dois verdes seguidos. E eu vou colocar 60 no vermelho. Quando você tá, tipo, no lucro, você aposta mais baixo pra não perder tudo aquilo que você já lucrou. Então, agora, será que vem vermelho mesmo? Vermelho. Boa, cachorro. Boa. Agora, chega aquela hora que a gente só aposta aquilo que a gente precisa. Minha meta era ali uns 700 e pouco. Então, 10 aqui e 80. Será que eu ponho 80? 80 no vermelho. Foi uma jogada alta, pra falar a verdade. Não foi uma jogada boa. Mas, tivemos sorte. Tivemos muita sorte. 699. 50 no vermelho, vai. Eu vou torcer muito pra não vir verde. Porque, caso venha verde, a gente, né, podia estar perdendo uma grana boa. Vamos ver. Veio preto. Tá. Caso eu queira pegar essas quatro flips, eu vou precisar de 728. E caso eu queira pegar também, deixa eu ver, essa daqui, eu vou precisar de 858. Então, se eu colocar 100 e acertar, eu posso já ganhar aquilo que eu queria. Porém, eu posso perder também. Vou colocar 10 no verde. Eu ia colocar 139 pra ficar certinho, mas eu coloquei 134. Vamos só torcer pra não vir preto, pelo amor de Deus, cara. Ih, veio preto. Ah, brincou com a minha face, hein. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Temos ali, é, 505. Então, vamos colocar só 50 no vermelho. Ih, oh my god. Oh, non. Meu Deus do céu, pessoal. Eu fiz a maior besteira da minha vida sem querer. Eu não tô acreditando, sério. Meu Deus, que sorte a gente teve. Meu Deus do céu. Meu coração tá mil, mano. Eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso, mas foi a maior sorte da minha vida, mano. Mano, vamos colocar aqui 5 no verde. Só pra ficar mil ali certinho. E eu tô, eu tô... Mano, que isso, cara? Oh, tá tirando que vai vir verde, né, mano? O quê, velho? O quê, mano? Nossa, mano, eu não tô acreditando nisso. Vamos fazer aqui o if draw logo disso. Então, eu vou querer aqui, ó. Essa M9 baioneta. Eu vou querer o que mais? Essa Tiger aqui também. Eu vou querer... Deixa eu ver. Essas flips. Dá pra pegar quantas flips? Dá pra pegar mais uma? Dá pra pegar? Mano, por pouco não dá pra pegar mais uma. Deixa eu ver. Nossa, eu vou conseguir pegar 5 facas, mano. Nossa. Vamos fazer aqui o final de tudo, velho. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Nossa, a gente conseguiu 5 facas, mano. Nossa, chegou a trade. Chegou as trades. Chegou todas as trades aqui, mano. Vamos aqui aceitar a primeira faquinha. Aqui, ó, essa Tiger. Beleza. Tem mais trade pra aceitar, hein. Beleza. Tem mais trade pra aceitar. Tem muita trade pra aceitar aqui que eu tô ligado. Ó, mais duas aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. E ainda acho que tem mais uma, ó. Ainda tem mais uma. Tá, eu tenho 227 ali. O que eu posso fazer com 227? Vou pegar mais uma. Ah, aqui, ó. Tá, bugou aqui o site. Então, eu vou pegar mais uma outra faca. E vai me sobrar, pessoal. Valor muito bom, mano. Vai me sobrar 45 dólares. E, mano, esses 45 dólares serão de vocês. Deixa eu aqui aceitar só mais uma proposta. Eu não tô acreditando, mano. Nossa Senhora do céu, sério. Eu tô em outro mundo, mano. Sério. Galera, com esses 45 dólares, eu estarei pegando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro headlines. Uma AWP Fever Dream. E ainda vai dar pra pegar uma skin de 3 dólares. Será que eles têm skin de 3 dólares aqui? Aqui, ó, eu peguei uma chave. Então, manos, já que eu ganhei 5 facas, 5 facas de 1.000 dólares, nada mais justo eu sortear tudo isso pra vocês. Então, pessoal, aí na descrição estará o link de um sorteio. Eu vou fazer um sorteio no Gleam de todas essas skins. São, ó, 1, 2, 3, 4, 5... É, são 5 skins e uma chave pra 6 vencedores diferentes. Então, a sua chance de ganhar alguma coisa aqui, tipo, é muito grande. Mas, só estará participando do sorteio quem entrar aqui no site pelo link da descrição e logar com a Steam e utilizar o meu código, que é o código CACHORO1337. E também tem comentário aqui no vídeo, hashtag CSGOROW. Quem não fizer isso, não participa do sorteio. E também, eu quero fazer aqui um acordo. Mas é um acordo, mano, bem intenso. Se esse vídeo bater 15 mil likes, é uma meta, tipo, muito difícil, que a gente, acho que nunca bateu no canal. Se o vídeo bater 15 mil likes em uma semana, eu faço o sorteio dessa faca. Sim, dessa faca, canibete mão livre, de 464 reais. Então, vamos explodir o like, hein, galera? Vamos explodir o like, porque com 15 mil likes, eu faço o sorteio dessa faquinha. Mas tem que bater em uma semana. Então, bora divulgar o vídeo. Agora tá na hora de fazer o withdraw de todos esses itens aqui, tudo mais. O item que, na verdade, né, serão de vocês aí. Tô sorteando, mano, mais de 150 reais só de itens. Lembrando, pessoal, pra participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo. Ó, então eu vou falar em etapas. Primeiramente, você deixa o like no vídeo. Depois, você comenta aqui no vídeo, hashtag SESGOROW. Depois, você entra aqui no site, pelo link da descrição, utiliza o meu código, que é o código CACHURRO1337, e manda uma print lá no Twitter. Após isso, é só você clicar no link da descrição, cumprir lá os requisitos, e você estará participando desse sorteio, um mega sorteio, né? Fora o sorteio de 100K, que também tá rolando. E é isso aí, mano. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal CACHURRO1337. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!